Estamos na segunda geração da ditadura lá em Cuba. Cara, mais de 60 anos de ditadura. Já passou o Fidel, aí o Raul, né, da família, e aí o Dias Canel, amigo desde sempre dos ditadores da família. Você acha que um dia abre? Olha, vai ser difícil. Você acha que é só com a Revolução Armada? Eu acredito. Só com a Revolução Armada. Como você vai tirar os ditadores do poder, meu? E outra coisa, eu sou lá do Cuba. É muito ruim, então tem que ser muito filho da puta pra caralho pra tu ser um ditador, tá ligado? E tipo, assim, foi o primeiro, o primeiro era o filha da puta do caralho. Aí depois foi o irmão dele que era o filha da puta do caralho. Aí agora vem o terceiro irmão, que não é nenhum nem outro, tá ligado? Ele só é um filha da puta do caralho. Então, porra, assim, por isso que eu penso que aqui no Brasil é muito difícil daí, porque tu precisa ser muito filha da puta do caralho pra tu meter uma dessas, sabe? Mas, assim, o pensamento comunista, eu vejo que tá aumentando, tá crescendo muito aqui no Brasil. Me assusta. Muitos influencers, que se dizem, marxistas, leninistas, com muitos seguidores e engajamento nas redes sociais. Então, a desinformação é muito grande. E muitos perdem essa ideologia no Brasil. Então, eu não acho tão difícil, não. Mas sobre isso, você acha que deve ser assim? Deixar as pessoas... O que o PT ganha financiando as ditaduras como a de Cuba, Nicarágua? O que eles ganham com isso? Será que não é apoio? Capital político, né? Depois, pra cá? Parece horrível isso. Tem cubano infiltrado aqui. Por exemplo, no programa Mais Médicos, eles mandavam infiltrados pra cá. Então, não duvide que tem infiltrados aqui. No exército, na Venezuela, tem infiltrados. Cubanos? Sim. Quando tem revoltas na Venezuela, cubanos são enviados pra lá pra controlar o povo. E quando tem em Cuba, os venezuelanos são enviados pra Cuba pra controlar o povo cubano. Então, é assim que funciona. Tem infiltrados... Eles têm infiltrados em todos os países, acredite. Caralho. Imagina. Então, a gente pode... Bom, pelo que tu tá falando, então, é um risco real a gente voltar... Voltar. A gente passar a ser uma Venezuela. Cara, a gente tá perdendo a nossa liberdade. Liberdade? Você não pode criticar um tomado? Ah, uma parada que o monarca ia falar. Como que você chamou isso? Quanto ao... Assim, a gente tá falando sobre liberdade de expressão e tal. E ele ia te perguntar sobre os influenciadores marxistas. Que... Bom, eu imagino que a tua pergunta ia ser... Deixa eles falar, não é? Claro. Claro. Eu sou defensora da liberdade. Por mais besteiras e abobrinhas que você fale, você tem seu direito de falar isso. Por mais que seja burra. Essa ideia que você tá defendendo, né? Porque quem é marxista, quem se diz marxista, ou é burro, ignorante, ou mau caráter. Não tem outra. Não tem outra. Até uma certidade, você ser marxista, ok. Ai, que bonitinho. Igualdade. Liberdade utópica. Né? Porque liberdade nunca... Liberdade não. É igualdade. Igualdade nunca existiu. Nunca vai existir. O ser humano é desigual por natureza. Um melhor que o outro. Um com mais possibilidade de crescer. Sempre vai ter desigualdade. Então, até uma certa idade, você defender a igualdade, ok, bonito, que legal. Depois disso, meu, é burrice ou mau caratismo. Acabou. Não tem outra. É, a verdade é que não dá pra... É, igualdade é... É burrice. Só não chega. Meu, você defende uma ideologia como o comunismo, cara. Que cala a tua boca depois que os caras tomam o poder. Quem que defende? Em sã consciência defende isso. Você tá defendendo que cala a tua boca.